Troquei os meus olhos pretos, pelos teus acastanhados, agora todos me chamam, amor dos olhos trocados. Afina a guitarra, a guitarra toca, afina a guitarra, a guitarra pioca, afina a guitarra à tua maneira, afina a guitarra viva a brincadeira. Se à minha porta faz lama, à tua faz um lameiro, quando falares de mim, olha para ti primeiro. Afina a guitarra, a guitarra toca, afina a guitarra pioca, afina a guitarra à tua maneira, afina a guitarra viva a brincadeira. Esta de hoje é de 28 utentes, que fizeram anos no período entre setembro e 31 de dezembro, foi a data em que eu vim para o Convívio. Agora iremos fazer outra em Abril e outra em Junho. É para continuar então? Sempre fizemos, sempre fizemos. Só que houve épocas em que se fazia de dois em dois meses. Mas neste momento não se consegue, porque é muito caro. Até não tem apoio? Só temos apoio da Junta de Frensia, que nos oferece um bolo da Universidade. . . . .